Oi pessoal, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês de uma ação de Natal que tá acontecendo Tô super atrasada com esse vídeo, já era pra ter feito antes, mas quase que não deu tempo de fazer Então ontem eu passei no correio, então deu tempo de fazer pra vocês ainda hoje O que que é? É o paparnel dos correios, a Nina já fez o vídeo explicando e vou explicar novamente Como funciona? Você pode ir no correio próximo da sua casa, nem todos os correios estão participando Mas muitos deles estão, eu tentei procurar essa informação no site, mas não tem Então eu acabei ligando pros correios aqui próximo de casa Então eu fui até o correio e você pergunta pelas cartinhas de Natal pra alguém Ou vai tá em uma caixa, ou eles vão te dar um envelope, alguma coisa com as cartinhas E aí você pode selecionar as crianças, você pode ler as cartinhas, eu li tipo todas as cartas Você pode selecionar as crianças que você quer ajudar a partir do presente ou do que tá escrito, você que sabe Eu escolhi duas cartinhas e essa só vale buscar as cartinhas até amanhã, sábado, dia 7 Não sei se todos os correios vão abrir amanhã, mas ainda dá tempo hoje Quem tiver um correio perto de casa está vendo esse vídeo antes das 5, dá tempo ainda de passar no correio Pra buscar a sua cartinha Então eu peguei essas duas cartinhas, vamos lá Uma delas é de um menino, na verdade quem escreve é a tia dele, eu vou ler pra vocês Querido Papai Noel, meu sobrinho tem 10 anos, ele está com quase 80 quilos Quase não vai à escola de vergonha Somos pobres e não temos condições A mãe é enfermeira e paga o aluguel, mal dá para sobreviver O sonho dele é ganhar uma bicicleta ergométrica Que é aquelas bicicletas que ficam em casa de fazer ginástica Para ficar fazendo exercício dentro de casa Porque tem até vergonha de sair na rua Ele iria ficar muito feliz se for uma bicicleta ergométrica Pode ser também a bicicleta comum Aí o nome dele é Vitor, não vou ler o sobrenome 10 anos, obrigado Papai Noel, feliz Natal e próspero ano novo a todos Então, quando eu li essa cartinha, o que eu pensei? Primeiro eu pensei, nossa, que presente diferente para uma criança de 10 anos Mas aí eu pensei assim A Nina comprou, faz acho que uns 3 meses por aí Uma bicicleta ergométrica para fazer exercício Que eu falei, Nina, você nunca vai usar essa bicicleta Primeiro que ela está morando aqui na minha avó E não tem espaço para colocar uma bicicleta dessas Eu ficava assim, Nina, já não está cabendo as nossas malas As nossas coisas aqui, tipo a sala vive uma bagunça Cheia de caixas e coisas que vão chegando Onde você vai colocar essa bicicleta? Vou colocar aqui no quarto, do lado da cama Eu falei, não cabe, cabe, eu já vi as medidas, cabe Ok, ia ficar apretadíssimo o quarto, mas tudo bem Quando chegou a bicicleta, ela montou, não cabia Aí ela falou, mãe, leva embora, leva lá para a fábrica e deixa lá E ficou lá, a bicicleta, ela nunca nem andou na bicicleta Ela nunca usou, a bicicleta está lá na fábrica Aí eu liguei para ela na hora que eu vi essa cartinha Eu falei, Nina, posso dar sua bicicleta? Você vai usar? Ela, não, pode dar Então tá bom, então eu vou Minha mãe está trazendo a bicicleta da fábrica hoje E eu vou, acho que ainda hoje se der tempo Eu vou levar a bicicleta junto com a cartinha Para desbaixar a bicicleta O envio dos presentes é por conta do correio até o dia 13 Então até o dia 7 você pode pegar a cartinha E até o dia 13 você pode levar os presentes até o correio Bom, só tem que levar a embrulhada no papel de presente, alguma coisa assim O que, eu peguei outra cartinha também, que é a cartinha de uma menina Querido Papai Noel Meus? Não, opa, tô lendo a mesma Então eu peguei a cartinha de uma menina Que tá dizendo assim Querido Papai Noel, me chamo Isabelle Verde água, bonitinha Como ela não falou cor, nada Eu escolhi uma E eu preciso embrulhar ela pra presente ainda Então quando eu tiver tempo eu vou passar numa papelaria Pra fazer um embrulho de presente E vou levar no correio junto com a cartinha Então essas foram as duas crianças Que eu escolhi Tava um pouco difícil de escolher Porque tinham poucas cartas já Muita gente já escolheu Então era muita gente pedindo presentes um pouco caros Que eu não podia dar Tipo, presentes como tablet, celular E eu falava, não, não dá Eu queria pegar uma pessoa que pedisse uma coisa mais simples É que essa da bicicleta me surpreendeu E eu falei, não, eu tenho uma bicicleta Então já não dá Já é uma coisa mais fácil E aí a boneca aqui também é simples É uma bonequinha fofinha E eu fui até o mercado e comprei Então essas foram as crianças que eu selecionei Agora é só ir no correio levar os presentes até o dia 13 Então se você puder ajudar Se você quiser ajudar, dá tempo Se não, ano que vem, vocês já sabem Todo ano o correio faz isso Então ano que vem, se esse ano não dá tempo, participa Ou se dá tempo, ano que vem participa de novo Vale a pena, é muito legal E ajudar quem não pode Eu tentei procurar gente Que você percebia que não tinha condição Porque tem muita gente lá que eu lia E dá pra perceber que a pessoa tem condição Ela só tava mandando Às vezes era a mãe que tava escrevendo Às vezes a criança tinha tipo 15, 16 anos E eu falava, não Eu queria pegar uma que tivesse menos Eu ainda queria mais Só que eu tinha que ter ido antes no correio Então é isso Pra vocês ajudarem Fica essa mensagem aí de Natal Não deu tempo de fazer antes E não deu tempo de fazer outra coisa Mas assim eu acho que fica mais fácil Porque qualquer um do Brasil pode participar É só ir até um correio que tá participando Do Papai Noel Das cartinhas de Natal E participar e fazer a sua parte Então é isso Feliz Natal a todos Espero que vocês tenham gostado Que possam ajudar Até os próximos beijinhos Tchau